Pra que fazer arroz e lentilha se a gente pode fazer arroz com lentilha? O nome dessa receita é Mijadra e eu vou servir com creme azedo de castanha de caju. Mijadra e eu vou servir com creme. Mijadra e eu vou servir com creme. Mijadra e eu vou servir com creme.